Reagindo a um psicólogo que me analisou bem de cabeça eu não tô É com muita tristeza que eu comunico pra vocês que chegou o dia do colapso Eu sou Ismael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Quem foi o querido que analisou todo o meu cérebro foi ele, o Faoi, tá? Ele fez esse vídeo há mais ou menos quatro semanas e não teve muita repercussão Mas eu queria muito saber o que ele pensa sobre a minha cabeça, sobre se eu tô bem mesmo Ou se tá uma merda, tá podre pra jogar fora Então eu pedi pra minha equipe dar um meio ditadinho, porque ele não editou o vídeo Pra ficar um pouquinho mais enxuto e hoje a gente tá aqui pra analisar o que ele acha sobre o meu estado psicológico É terminal? A gente vai ver hoje No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica breve sobre Ismael Breve não, amigo, porque o vídeo você fez tinha 20 minutos Não sabe, eu sou psicólogo, por isso posso fazer essa análise psicológica Você que é coach, você é um merda, você é nada Então assim, aprenda já com a Faoi Que tem que ter certificado pra falar de drag queen no YouTube, tá? É outra coisa O que adianta ser bonita e ser amalfabeta? Eu sou formada, mas só falo merda Propriedade, obviamente, né? Porque existem outros profissionais que podem fazer isso Quando eu digo outros profissionais eu tô me referindo a psicólogos e psiquiatras Qualquer outra pessoa que diz fazer análise psicológica não é verdadeira Então vamos lá, né? Quem é Ismael Ismael? Eu creio que todos que estão Ou pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo Que vieram, que muito provavelmente ou caíram aqui por causa da pesquisa no Google Porque conhece eles no Google ou no YouTube Ou porque conhece ele é uma figura pública da internet Uma drag queen e também por causa disso Eu não vou mentir, mas eu não sei como me referir de modo adequado a ele Gente, que dificuldade foi essa que criaram pra falar de drag queen? Gente, eu juro que eu queria muito entender qual é a dificuldade Tá de peruca é ele, se tá sem peruca é ela Se tá falando do meu trabalho é ela, acabou! Não tem dificuldade! Vocês criam uma dificuldade sem cabimento? Nada contra você, psicólogo, mas eu tô revoltado com a situação Porque eu não sei se ele usa os pronomes masculinos Ai, juro por Deus, toda vez que eu vejo alguém falando de pronomes me dá uma preguiça Mas é importante, né? É porque eu já perdi a paciência Meninos ou femininos, então em alguns momentos pode ser que eu me refira a ele como ele Em alguns momentos eu posso me referir a ele como ela Mas não preguiça, tipo assim, do pronome no geral Porque de tanto me perguntarem Ai, você é ele ou você é ela? Eu sou gay Ai, qual é o seu pronome? Drag! O propósito desse aqui, além de analisar ele É porque ele é uma figura muito polêmica É possível, assim, dizer que hoje ele é Uma das figuras mais polêmicas da internet Que isso? Uma das figuras mais polêmicas da internet? Mona, que imagens são essas que eu tô passando pra você? Mona! Você é maluca? Acabei com a carreira da Deolane A Rainha Massa não é ninguém mais Eu sou a figura mais polêmica da internet A maior! Eu tô em choque Também é uma das que estão mais conhecidas Que estão em mais destaque Eu não concordo Tem muito mais gente famosa Gente muito mais famosa do que eu fazendo YouTube Muito mais, muito, muito, muito mais A gente tá fazendo muito mais dinheiro do que eu Muita mais visualização Mas já que você me deu esse carinho, esse mimo Eu aceito de todo bom coração Exatamente por conta de suas polêmicas Principalmente Não só por conta das minhas polêmicas Por conta do meu trabalho, da minha dedicação E do meu conteúdo Porque as pessoas tem mania de falar que eu só faço treta Só que isso é mentira Sabe por quê? Aqui, no momento que a gente tá gravando esse vídeo Antes de fazer o vídeo da Mayra Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem mais 8, 9 vídeos ao todo E aí, teve o vídeo da Karim Bachini O Tão Polêmico Então assim, eu trabalho demais Pra ouvir gente falando que eu só faço polêmica Porque isso é mentira, tá? Às vezes, de vez em quando Eu trago uma polêmica pro meu canal O que é diferente de fazer polêmica São coisas distintas E outra, esse não é o meu principal conteúdo São coisas periódicas Às vezes eu respondo alguém que me citou Uma indireta ou algo assim do tipo E principalmente situações que eu sou colocado lá dentro delas Eu não puxo mais briga com ninguém, tá? E eu vou fazer questão de deixar isso claro Porque eu vejo muita gente Principalmente no Twitter Falando que eu não faço mais nada da minha vida Senão treta Amor, se eu fiz só treta na minha vida Eu tava passando fome Porque ia ter um vídeo por ano Dois, três vídeos por ano Porque ia ter, sei lá Um vídeo por mês E canal nenhum se sustenta desse jeito As polêmicas associadas ao Diva Depressão E ao reality show Do Diva Depressão Corrida das Blogueiras Ele vem tentando Há alguns anos participar Do Corrida das Blogueiras E não vem tendo sucesso Pelo menos por enquanto O que que você define sucesso? Qual que é a sua definição de sucesso? Porque as minhas inscrições São as boas maiores da história Assim O que que é sucesso, né? Quem sou eu pra dizer o que que é sucesso? Só porque o meu vídeo de inscrição Tem mais views do que a abertura da temporada? Não acho Não acho Fui soberba agora Não, e eu não fico Não sou revoltada por não ter entrado no Corrida das Blogueiras Mas essa pauta eu não vou gastar nesse vídeo Mais pra frente Em outro vídeo Daqui muito tempo Eu falo sobre isso E é exatamente nesse ponto que eu vou focar Ah, ou seja Tá errado o vídeo Porque eu não tenho problema nenhum Em não ter entrado no reality Nenhum Penso ele com profundidade suficiente Pra fazer uma análise psicológica adequada Porque como eu disse em outros vídeos E vou repetir aqui Pra se realizar uma análise psicológica Ele teria que ter acesso direto a ele Ele teria que aplicar testes E a gente fazer um processo terapêutico Um dos focos que eu posso destacar relacionado A Drake Queen É a questão do Da frustração Ele tem, obviamente, né? Eita! Pegou! Essa bateu forte! Não sei se Esse desejo de ele participar ainda permanece Mas ele com certeza se frustrou Porque segundo ele mesmo Ele tem os vídeos De inscrição mais acessados E isso gera nenhuma frustração Não, segundo eu mesmo Não, segundo os números São porque ele tem Provavelmente os vídeos mais vistos Os vídeos de maior sucesso E mesmo assim Ele não consegue E o que é interessante É associar isso também A idade, né? Ismail Obviamente Ele é muito jovem Né? Talvez Seja um dos youtubers De sucesso Mais jovem De da atualidade Ah, tem o Isaac Duvayne Que ele começou Já tava no feto, né? O filho da Vituba aí também Chegando logo mais no ultrassom Primeiro influencer De ultrassonografia do Brasil Eu creio que ele não tenha Mais do que 22 e 23 anos E embora Nossa, me ofendi aqui agora Eu tô na casa do Eu tô 20 ainda, gente De onde? Não, 22 não! Cara, o DM, né? O host dele Parece que ele tem ali 15, 16, 18 no máximo Ai, já que você falou Ai, que delícia E é muito comum Que essas pessoas Nessa faixa de idade Elas se frustrem Com uma frequência maior E de maneira mais fácil Porque é um período de vida Um período de desenvolvimento Social, psicológico Ele fala Então o SML É um período de vida Parece que ele fala Com medo de me bater Quer que eu arrope o teu peito Só do murro, bufo? Não, precisa não, mãezinha É biopsico-social Porque existe várias camadas Em que nós estamos passando Por diversas mudanças Esmeio ainda Não pode, pelo menos Na minha opinião Na minha visão psicológica Ser entendido como Um adulto verdadeiro Amigo, eu tenho CNPJ também Se isso não fosse adulto Eu juro por tudo Que é mais sagrado Eu não sei o que quer ser De verdade mesmo Ele também não é Um adolescente Ele tá ali naquela transição Entre a adolescência O final da adolescência E o início da vida adulta Eu discordo Eu comecei a minha vida adulta Muito cedo Eu tive que Me entender Como uma pessoa pobre Aos 16 anos de idade E eu queria muito Fazer YouTube Só que eu tinha noção De que era um risco Era uma coisa assim Que poderia dar certo Ou não Então eu me dei Três anos Falei que se até os 18 anos Eu não desse certo Como YouTuber Eu procuraria outra coisa Pra fazer Graças a Deus Consegui Mas Por conta disso Eu não curti Eu não Saí pra rolês Não fiz Não tomei tantas decisões Idiotas Como eu deveria ter tomado Na minha adolescência E isso me afeta Hoje em dia Tipo Eu sou uma pessoa Muito travada Assim Que eu não consigo Me soltar muito Não tenho muita questão Com bebida Não curto muito beber Curto muito sair Por conta disso Então Não acredito Que eu esteja Nessa fase de transição Por conta Da minha Posição Sócio-econômica Olha como eu falei Gostoso Sócio-econômico Uma bicha dessa peruca Que balaram Sócio-econômico Até destoa É outra coisa que eu não consigo Concordar Eu não consigo concordar Por que as pessoas acham Que eu só sou famosa Por causa das polêmicas Isso é mentira Gente, olha o vídeo Que eu fiz sobre os bolsominions Tá com meio milhão de view Mas parece que as pessoas Escolhem só ver O que elas querem Entendeu? Tipo Elas escolhem Enxergar só O que é interessante Pra elas E mesmo eu tendo Um outro trabalho Que não seja As tais polêmicas Não é levado em consideração Sabe? Tipo Isso me deixa triste Porque o meu trabalho Não é só esse Não é só Fazer polêmica O meu trabalho Nem é fazer polêmica O meu trabalho É me montar E fazer react Entendeu? Mas enfim Causa nele Um abalo Obviamente Psicológico mesmo Que muitas vezes Não percebido Ele pode Muitas vezes Ter sofrido Psicologicamente Nem ter A consciência Disso, né? Porque Embora Os vídeos Que ele gravou E os comentários Que ele fez Em alguma rede social Que gerou polêmica Tenham sido Tenham sido Ou sido Producidos De maneira intencional As consequências Desses comentários E desses vídeos Podem E muito provavelmente Ultrapassaram Aquilo que ele imaginava No sentido de repercussão Quando saiu no G1 Eu falei Gente Eu perdi totalmente a mão A gente saiu do controle Limites Limites Quando nós Somos jovens E até mesmo Nós estamos Na idade Que não é considerada Mais Tão jovem Nós queremos Atenção Né? E-mail Assim como eu E assim como todas As pessoas Que estão na internet Não estão aqui Porque nós somos Muito tímidos Ou porque nós somos Pessoas reclusas Amigo, você é recluso? Assim, você tá falando Pra dentro Você é tímida Bota sua voz Mulher O microfone Aí Dá uma Né? Fala Falado Você é tímida Sim, bicha Agora eu tô fazendo Análise psicológica Do psicólogo Muito provavelmente Aconteceu alguma coisa Na sua infância Talvez você falava Um pouco alto Aí você foi reprimido E levou pra agora Na fase adulta Né? Muito complicado Porque muitas crianças Vem essas consequências De algo que aconteceu Na infância Agora mesmo Na parte do adulto Adúltero Às vezes, né? Não por nossa individualidade Mas porque nós prezamos Por uma vida mais Fora dos holofotes Ele tá aqui procurando O holofote Ele tá aqui procurando Fama Né? Ele não fez O vídeo pra ele Aí que tá Mentira Gente, eu juro por Deus Se eu pudesse Fazer O meu trabalho Pra 15 pessoas E ganhar uma grana Exorbitantemente Alta A ponto de eu ter Funcionários Pra me ajudar A fazer tudo E eu não surtar Eu faria Eu juro por Deus A fama Entre milhares De aspas Aqui, né? A bicha se acha No Silvio Santos De calcinho Ser conhecido Tem mais lados ruins Do que lados bons Tem muito comentário Que te afeta Pra cacete Que você não consegue Processar Assim, tem opinião Pública Em cima de você O tempo inteiro Eu achava que era Diferente Você ser conhecida Realmente achava Quanto mais conhecida Eu sou Menos stories Eu posto Juro por Deus Cada vez menos Vontade de me expor Eu tenho É estranho isso Porque quando eu era Menor, assim Quando eu tinha uns 16 17 anos Eu achava que Tipo, quando a fama Viesse Eu ia começar a filmar Tudo Ia começar a postar Stories toda hora Que ia ser incrível E gente, hoje em dia Eu posto 3 stories No dia Às vezes 2 Às vezes 5 E pra mim tá muito Então assim É legal a gente ver Como que a gente muda Nossa cabeça Sabe? Ao longo do tempo Ele foi livre Para escolher fazer vídeos E comentários E etc Que geraram polêmicas E que geraram críticas E que também geraram Aplausos Que ele é responsável Por tudo aquilo Que aconteceu De bom E de ruim Se ele não tivesse Gravado um vídeo Ou tivesse feito Algum tipo de comentário Por exemplo Relacionado A ocorrida das blogueiras Ele não teria recebido Hate Ele não teria recebido Comentários negativos Assim como Ele também não teria recebido Comentários positivos De pessoas E compartilhando O mesmo tipo De pensamento Que ele Amiga, até agora Não tô achando análise Psicológica Tô achando análise De corrida Até tudo aqui Por que que ele Continua fazendo isso Mesmo sendo criticado E muito provavelmente Sendo afetado Psicologicamente Porque eu sou pobre A gente estuda Que é a questão Do reforço Positivo e negativo Toda vez que Esmail Emite um comentário E esse comentário Ele faz Com o propósito De viralizar Obviamente O que ele faz Consciente Porque Existe uma diferença Entre uma pessoa Que tem uma atitude consciente E uma que tem Uma inconsciente Uma pessoa Que tem uma atitude Inconsciente Muitas vezes Ela tem essa atitude Porque ela tá Sobre o efeito De uma droga De um medicamento E quem garante Que eu não tô agora? Tá muito bem, pupila É... Situação Ou... Mas ele não Todos os comentários E vídeos Isso é pensado E aí quando... E bem pensado, menina Eu tenho pautas E pautas aqui Salvas Pra fazer pra vocês Ó 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 Pautas E pautas Ele recebe o reforço Das pessoas É... Positivo Um reforço positivo Por algo negativo Isso faz com que ele Tenha a ideia De que ele está Caminhando Pelo caminho Correto E aí que eu discordo Totalmente De você Totalmente Eu tenho muita noção Do que eu falo Muita noção Eu sempre tive Mesmo quando Eu tinha minha fase Mais polêmica Onde eu fazia Ensinando blogueiras Onde eu fazia Coisas Assim Explicitamente Pra chamar atenção E tal Porque eu tava Desesperada E porque eu queria Muito dar uma vida Melhor pra minha família Eu sempre tive Consciência De tentar Ao máximo Não falar Coisas Preconceituosas Homofóbicas Machistas Racistas Gordofóbicas Num geral Óbvio que eu não tenho Como saber Se eu falei Ou não Isso Porque tem muito Tem Mas eu tinha Esse esforço Consciente De não tentar Ultrapassar Essas barreiras Então assim O reforço Que eu recebo Eu não sei Se ele é um reforço Positivo Por algo negativo O trabalho Que eu tô fazendo Na internet É negativo Assim Sabe Tipo As coisas Que eu tenho Exposto São de pessoas Que supostamente Fizeram merda Ou eu tô expondo A madre Teresa De Calcutá Aqui Entendeu Não acho Que o reforço Que eu tenha recebido Seja positivo Por algo negativo Não acho Existe fofoca Desde que o mundo É mundo A TV gira Em torno De fofoca As páginas Do Instagram Giram em torno De fofoca Por que que eu Fazer algo assim Do tipo Algo sobre fofoca Algo sobre um assunto Da atualidade É algo negativo Enquanto as outras Pessoas fazer isso É informação Eu não consigo entender Onde quebra Essa linha Teno Entre as duas coisas Emitindo críticas Até críticas Pesadas Sobre o Corrido Das Blogueiras Fez com que ele Obviamente Fosse excluído Dessa temporada E não ser excluído De uma próxima temporada Pode ser que ele Entre em próximos temporários Exatamente por causa Dessas polêmicas Mas o que ele Ele teve Como resposta Ele teve uma resposta Positiva Por parte dos fãs E das pessoas Que eu odeio De um dia Viva depressão Quando ele recebe Muita visualização E ele recebe O compartilhamento E as pessoas Estão engajando As coisas dele E ele Nossa Eu tô com ódio de você Eu tô com raiva Porque ele tá falando Assim como se eu tivesse Falado atrocidades Sobre o Corrido Dos blogueiros Como se eu tivesse falado Que é um reage Podre Fete Mano Eu falei Que não tinha drag queen Eu falei Que toda temporada Tinha três gays Só No máximo Pelo amor de Deus Mais sério Mais sério Mais sério mesmo Por causa disso Eu vou responder Processo Ele recebe Algo negativo Quando ele é excluído Do Corrido Nas blogueiras Porque é uma coisa Que ele mesmo Diz que ele quis Tanto Que eu tô falando Que ele quis Porque eu não sei Se ele ainda quer Né Por quê Porque ele tentou Conseguir através Do grito Que a diferença Por exemplo Do Ismael Ismael Que é um amigo dele Nessa nova temporada Do Corrido Nas blogueiras Ele conseguiu Entrar no Corrido Nas blogueiras Através Da sua inscrição Uma coisa normal É porque eu não fiz inscrição Eu fui na D-Studio Bater panela Ele bota aí Mole Se toca Bicha Juro por Deus Que eu não tava esperando Que esse vídeo Ia tomar esse rumo Eu juro por tudo Que é mais sagrado Eu fiz inscrição Exatamente Como todas As outras pessoas E o que me revolta Não é não ter entrado Na Corrida das blogueiras Mas eu não vou falar O motivo agora Não é sobre isso O vídeo A única coisa Que torna a gente Diferente um do outro É que uma pessoa Entrou e a outra não Entendeu Tipo assim Eu simplesmente Não tô entendendo Qual é o Por que essa comparação Ela não faz Um menor sentido Um menor sentido Não faz Existe uma probabilidade De ele ter entrado Por causa Exatamente dessas polêmicas Relacionadas ao Esmail Existe Existe a probabilidade Do nível da depressão Saber que eles são amigos Existe Por isso Ele ter incluído O Esmail Até para dar uma cutucada No Esmail Ter incluído O Elias Até para dar uma cutucada No Esmail Existe essa possibilidade Mas o Esmail É responsável Por isso Também Ele tem uma parcela De responsabilidade Isso só aconteceu Porque ele escolheu Fazer críticas Ao programa Não Isso só aconteceu Porque o Diva Depressão Faz crítica aos outros E não sabe receber crítica E essas questões São questões relevantes Relacionadas a ele Não Não são Não acho Você não falou De absolutamente mais Nenhum ponto Do meu trabalho Você só falou Coisas que você Ouviu falar sobre mim Não fez uma pesquisa prévia Não tentou Olhar nenhuma outra Rede social Minha Não tentou falar Sobre nenhum outro vídeo Meu que não fosse Um vídeo de polêmica Ou algo que as pessoas Falam negativamente Sobre mim Não acho Que esses sejam Os pontos irrelevantes Não acho A minha personalidade Tem muito mais nuances Do que um ou dois vídeos Que viralizam Sinceramente Tipo assim Eu não consigo achar Que esse foi o ponto relevante De verdade Quando o Esmail Ele se vê frustrado Porque não entrou Na temporada anterior Por exemplo Que é pelo que eu entendi Pelo que eu entendi A base da frustração dele E dos comentários negativos dele Foi porque ele não entrou No início anterior Quando ele não entra E ele frustra Essa resposta negativa Para ele Além de gerar Essa frustração Gera nele Uma reatividade Ou seja Uma reação desproporcional Ao estímulo Que ele teve Que foi um estímulo negativo As pessoas acham muito Que minha frustração Vem só de não ter entrado Ai Ai gente Se vocês soubessem Da metade Assim Uma imaturidade Porque ele poderia ter Tido outro tipo de reação A frustração Ela é Incontrolável Eu podia ter ficado calada Podia ter ficado Da minha Fazendo vídeos sobre os outros Sobre reality dos outros E me colocando em segundo plano Pro resto da vida Podia Podia ter tido outra reação Podia continuar Me vitimizando Pro resto da vida Me colocando como personagem secundário Me colocando como subproduto De outros canais Podia Mas eu não quis E nós todos estamos Todos os dias Em todos os momentos E vamos nos frustrar A vida inteira Mas é a questão da resiliência Aí também entra Essa questão psicológica Ai bicha Eu cansei de ser resiliente Chega Tem uma hora que cansa Ou seja Ele teve uma reação Desproporcional Que ele poderia ter feito Como outros participantes Que não foi só ele que entrou O Corrida das Blogueiras Ele é um Enem Ele é um vestibular Muitas pessoas vão se inscrever Poucas vão entrar Assim como no vestibular Assim como foi na faculdade De psicologia E essas são questões Que eu consigo analisar Baseado no conteúdo Produzido por ele Como eu disse No início do vídeo Enfim Eu não vou ver esse final aqui Sinceramente Eu achei um vídeo Extremamente raso Não acho que você tenha pegado Nenhum outro vídeo meu Além do que lhe foi conveniente Eu não produzo conteúdo Só pro YouTube Você só falou do meu conteúdo Do YouTube Eu tenho muito mais nuances Na minha personalidade Do que só polêmica E você resumiu Todo o meu conteúdo Em Corrida das Blogueiras E polêmica Então assim Fico muito triste Que essa seja a visão das pessoas Que o meu trabalho No geral Meses De trabalho Doze Trinta Quarenta milhões De vídeos Que eu produza As pessoas só vão levar em conta Um vídeo Que vira Sabe Tipo Eu não consigo achar isso justo Não consigo achar isso justo Com o meu trabalho E com o trabalho Das pessoas que trabalham comigo Também se esforçam Pra cacete Pra que esse conteúdo Vem aqui até vocês Então assim Gente Pode ficar completamente tranquilo Tá Hoje em dia Na hora que eu fui rejeitada Pelo reality Sim Fiquei muito triste Sim Tive uma ponta de rancor Mas nada Em comparação Ao que as pessoas Têm falado Que eu tenho Nenhum vídeo Praticamente Foi motivado Por rancor Talvez algum Um comentário Ou outro Do vídeo da Mayra Inclusive Mas no geral Era um vídeo Que eu já ia fazer Independente De se eu tivesse Entrado ou não Eu não tenho rabo preso Com ninguém E esse é o meu diferencial Aqui no YouTube Falar as coisas que eu penso E emitir a minha opinião Sem absolutamente filtro nenhum Vai de vocês Acreditar ou não Vocês têm o livre-arbítrio Pra pensar o que quiserem de mim Mas a verdade Eu tô falando aqui pra vocês Eu não sou a pessoa rancorosa Que me colocaram Como sendo no Twitter É isso que eu tenho pra dizer E hoje Eu vou falar o nome De todos os apoiadores Nível 3 Enquanto os apoiadores Savem aqui Lorena Maiori Felipe Mariano Karen Da Uld Com 600 reais Gente Karen Pelo amor de Deus Obrigada Franciele Santos Renato Nogueira Raoni Schraders Com 50 Marcele Carvalho Thaís Soares Larissa Figueiredo Gabriel Zambon Sara Luerdes Mariana Longo Patrícia Araújo Brian Souza Juliana Soud Com 60 reais Rafael Mariano Tuane Reis Vitória Sene Helena Campos Com 30 Cíntia Tavares Caio Garcia Com 50 Vini Anjos Paulo Francis Ana Borges Matheus Alves Najla Bici Paulo Kimura Júlio Souza Gabriela de Brito Com 100 reais Maurício Ricardo Guilherme Han Ed Leipena Lucas de Sales Danubio Reis Meu Deus Seu nome é Da Arábia Sei lá Muito chique Ingrid Santos Mariana Editora do canal Amanda Albert Diego Basto Diego Hortófrico Com 45 Larissa Machado Iago Brás Jonathan Felipe Com 30 Matheus Tommen Da Rose Cid Alan Guimarães Nazila Samra Com 100 Laila Almeida Com 50 Darlan Ribeiro Pablo Novelli Patti Magori Bruno Costa Ricardo Molina Luan Alves Com 100 Mélice Botelho Carme Costa Lamara Freire Marcelo Ribeiro Com 50 Fábio Moraes Andy Ferreira Com mais 50 Selva de Leonardo Mary Brito Home Home Com 34 Um beijo Apoiadores E muito obrigado